Boa tarde, estou postando um pouquinho de Murié, hoje dia está bem nublado, daqui dá para vocês ver a posição do tempo, as nuvens bem escuras, a cidade está aqui, parada como de sempre, não sei se a imagem vai ficar boa, mas a posição aqui que eu estou, bem no alto, lá estão os bairros, aqui o bairro Costou, é o bairro Safira, pertinho do bairro Cerâmica. Estou mostrando um pouquinho desse bairro, para vocês conhecerem, essa é uma imagem bem escura, mas está tudo bem, acho que dá para ver um pouco para vocês conhecerem aqui o local, muito nublado, o tempo fica mais escuro. podem ver aqui, é chuva que vem por aí, né? A cidade está bem distante, estou tentando pôr uma posição maior que possa mostrar um pouco, mas não está muito legal, mas é a cidade de Murié, Minas Gerais. lá embaixo, vou postar, ver se vocês dá para ver, lá embaixo tem um pátio, lá embaixo, que é a delegacia, né? aqui da cidade aqui, embaixo que eu vou virar agora, tem um clube, né? embaixo ali, que é o antigo Sesc, né? Aliás, é o antigo Cési, né? Falei errado, é o Cési aqui de Murié, que está lá, que ele tinha a piscina, agora acabou, ficou um local só para lazer, né? só para as crianças brincarem lá, bem lá onde está lá, aquelas casinhas branquinhas lá no meio, lá, é o Cési, foi o Cési, né? agora ficou como lazer para as crianças aos domingos brincarem lá, ok? é um pouquinho que eu estou mostrando a vocês aqui, tá? quem está falando aqui é a Rosane Ferreira, tá? quem sabe que a próxima vez saiu a imagem melhor, né? quem não inscreveu no meu canal, inscreva-se no meu canal, deixa aquele joinha, tá? obrigada a todos vocês aí, por estar vendo essas imagens aqui e de vez em quando eu gosto de estar mostrando um pouquinho da minha cidade aqui, não é? a imagem não está ótima não, mas dá para ver o tempo, como é que está aqui na cidade boa tarde para vocês aí, amigos, tá? e não esquecendo, deixando aquele like bem maroto aqui para Rosane Ferreira